Ocorrências policiais Oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Ipatinga 98753 8760 Gildomar Baterias JK 880 Jardim Panorama Ipatinga MDSAT Instalação e manutenção de antenas 98422 7409 Pesquipag Piscinal do Geraldo No bairro industrial Santana do Paraíso E fábrica de sorvete nevasca Na Glicínia 253 Bom Jardim Ipatinga Um ex-presidiário que tem praticado furtos e roubos Na área central de Ipatinga Foi preso mais uma vez na rua Sabará Consta no boletim policial Que o autor atacou um cliente Que sacava dinheiro no caixa eletrônico Da Caixa Econômica Federal Situada na rua Diamantina Porém, a vítima reagiu E conseguiu pegar o dinheiro de volta E chamou a polícia O autor foi localizado e preso Pela equipe do Sargento Nogueira Durante o patrulhamento na área central Fomos acionados por uma vítima Que relatou que tentava sacar um dinheiro Na área dos caixas eletrônicos Na Caixa Econômica Federal Quando o autor aproximou E aproveitou o momento Que a gaveta do caixa abriu Para liberar o dinheiro E pegou o dinheiro A quantia de 320 reais A vítima imediatamente conseguiu Puxar o dinheiro Da mão do autor Saiu da agência Embarcou em seu veículo Sendo que o autor A acompanhou até A área externa do banco Não logrando o êxito Em ficar com o dinheiro De posse das características Do autor Iniciamos o rastreamento E conseguimos abordar o autor Ainda nas imediações Da rua Sabará Bem próximo ali A agência do Banco do Brasil O autor foi Imediatamente reconhecido Pela vítima De posse das suas Características físicas Os trajes que ele Vestia no momento A vítima em momento algum Teve dúvida Da autoria Um autor preso Encaminhado à delegacia Para demais providências Esse autor Já é um velho conhecido Da polícia Nos últimos 30 dias Talvez Já foi preso Umas quatro vezes Entre roubo Furto Tráfico de drogas Deixou o sistema Penitenciário Há três dias Durante o turno Nós já O havíamos visto Aqui na área central Então Quando a vítima Repassou as características E as vestes Eram bem idênticas Ao que nós tínhamos visto No momento Da abordagem anterior Então foi fácil Para fazer essa Identificação Militares Receberam informações Que dois indivíduos Um de arma de fogo Se encontravam Próximo a um comércio No bairro Bom Retiro A intenção Era de cometer Em assalto Os PMs No comando do sargento Vec Foram conferir E fizeram a prisão Da dupla suspeita Fomos acionados Pelo COPOM Via 190 Uma denúncia anônima Que nos dando conta De dois autores Dois suspeitos Que estariam no bar Jack Chan No bairro Bom Retiro E eles estariam Com o intuito De cometer um assalto Ao estabelecimento Foi fornecida As características Das vestimentas Dos suspeitos De maneira que A nossa equipe Deslocou até O estabelecimento E realizou a abordagem Dos mesmos Tudo indica Que o intuito deles Era de cometer o assalto Durante a abordagem Foi localizado Na cintura De um dos autores Do autor Juan Uma arma de fogo Um revólver Calibre 38 Com capacidade Para seis munições Sendo que Estava com Três munições Intactas Duas deflagradas E duas E um cartucho Então foi localizado Na cintura Desse autor Juan Quanto a questão De estarem Sendo ameaçados O intuito Dos mesmos Ali era Planejar Era cometer Um assalto Deu entrada No Instituto Médico Legal De Ipatinga O corpo de Dalmo Geneton Teixeira 50 anos Vítima de afogamento Na zona rural Do município de Naca Na tarde de domingo Segundo informações De familiares de Dalmo Ele e amigos Se encontravam Confraternizando Fizeram uso De bebida alcoólica E depois se dirigiram Para um lago No povoado Do Córrego Novo Também chamado De Poção Onde testemunhas Contaram ainda Que Dalmo Que Dalmo entrou Para se refrescar E afundou Os amigos Fizeram resgate Até a margem Mas a equipe De socorro Da Secretaria De Saúde Do município Compareceu E constatou Que ele estava Morto Necrópsia No Instituto Médico Legal Revelou A imprensa A chegada A área Do 12º Departamento De novos servidores Entre eles Novos delegados E novas viaturas E deu posse Oficialmente A nova delegada Regional Da Ipatinga Talita Martins Soares Sei que os desafios São muitos Os principais desafios Que a gente enfrenta É realmente O aumento Da criminalidade Nós estamos Com foco Nas operações Policiais No combate A criminalidade Na região Mas também Temos outros desafios Motivar Os nossos servidores Acolher A população Melhorar O nosso atendimento Ao público Aproximar Da sociedade Principalmente No lado educativo Aproximando A polícia Das crianças E da comunidade Os desafios São muitos Mas a vontade De trabalhar Os projetos São maiores Podem ter certeza Hoje Eu assumo O compromisso De ter uma gestão Focada Na ética Na disciplina No trabalho Na efetividade E na cordialidade Eu quero conseguir Acolher Não só Os usuários Do nosso sistema Que nos procuram Como os policiais E toda a população Estamos fazendo Reforma Na delegacia regional Para melhorar O atendimento Ao público Temos alguns projetos Além da construção Do PML Como foi dito Que está em fase final Estamos com o projeto Uma construção De uma delegacia De mulheres Em Timóteo Estamos nas tratativas De uma nova delegacia Em Assucena Uma nova delegacia Em Belo Oriente Há pouco tempo Há pouco tempo O departamento Da polícia civil Oportunidade Em que nós viemos Para realizar Uma reunião Gerencial Com a chefia De departamento Com as seis Delegacias regionais Que compõem Estrutura do departamento Bem convivemos Para a solenidade De posse Da doutora Talita Reafirmando O compromisso Inafastável Da polícia civil De Minas Gerais Com a segurança Pública Dos mineiros Especialmente Aqui na região Do Vale do Aço Onde estamos hoje Dentro Dos temas Expostos Na reunião Gerencial Nós tivemos O planejamento Estratégico Da polícia civil E com a ênfase Específica Ao combate Ao crime organizado Então Nós temos O compromisso Com a população Aqui do Vale do Aço E toda a região Do 12º departamento No sentido De envidarmos Todos os esforços E disponibilizarmos Todas as questões Tanto a logística Quanto o empenho De pessoal Especialmente As equipes Especializadas Da polícia civil Para o suporte Às investigações Nós tivemos A designação Nas últimas semanas De 32 novos servidores Para a polícia Civil Aqui do 12º departamento Dentre eles Mais 7 novos Delegados de polícia Então Todas as comarcas Na área Do 12º departamento Estão providas Com delegados de polícia Na próxima semana Teremos a entrega De novas viaturas policiais E com isso Um reforço Tanto em recursos humanos Quanto logísticos Para a polícia civil Aqui Da área Do 12º departamento Nós temos uma rotina Já Um cronograma De visita A todas as sedes De departamentos De polícia civil Também as delegacias Regionais Para que nós possamos Em bloco Realizar o diagnóstico Dentro das necessidades E também planejarmos E também planejarmos Melhor as nossas ações E especialmente Reforçarmos Todas as questões Relativas ao combate A criminalidade Com o reforço Das equipes Reforço logístico Tudo que se fizer necessário Uma equipe de militares Seguida ele retornava Então o homem que transportava A droga Também chamado de mula Está sendo procurado Ainda de acordo com o sargento Souza A apreensão da droga Aconteceu no momento em que a polícia Realizava a operação Trânsito seguro O que chamou a atenção É devido ao veículo Ter ouvidos escuros E conseguimos visualizar O veículo não estava No momento em alta velocidade Estava passando pelo local Que era a placa de outro estado Qual foi o momento Sargento Souza Que foi feita a abordagem Deste veículo E a apreensão das drogas O veículo Fugiu da abordagem Sem tirar o shopping do Vale Demoramos pouco tempo Para desmontar a operação E seguir rastreamento De imediato Já pedimos apoio Para outras equipes E quando nós descemos O morro da lavadeira Sentido ao shopping Já visualizamos Um veículo parado Fizemos a apreensão do veículo Conseguimos localizar a droga Juntamente com a equipe do Canil Localizando a droga No interior do veículo Graças a Deus Encaminhamos para a delegacia A alegria total É no Pesca e Pag Piscinão do Geraldo Melhor lugar para você Descansar e se divertir Pesca esportiva Piscinas para crianças e adultos Servimos as melhores porções E aos domingos Música ao vivo Pesca e Pag Piscinão do Geraldo Com preço promocional De entrada Na área das piscinas E entrada franca No Pesca e Pag Alegria total No Pesca e Pag Piscinão do Geraldo No bairro industrial Santana do Paraíso Tá na boca E aí parceiro Carro Pifol Que tá pegando aí Bateria Tá no pé Gil Domar Baterias É a solução Vou falar de novo Gil Domar Baterias Gil Domar Baterias JK 880 Jardim Panorama 3821-8870 MDSAT A sua disposição Para instalação e manutenção Em antenas Para recepção de TV Parabólica digital Em HD TV por assinatura Sky Portão eletrônico E interfone Venda e manutenção É com a MDSAT Atendimento em domicílio Em todo o Vale do Aço E atenção, atenção Aviso importante MDSAT Você que possui Antena parabólica Analógica O sistema Vai sair de linha Você vai perder o sinal Faça contato E adquira O sistema digital 3824-6294 WhatsApp 3824-6294 MDSAT 3824-6294 WhatsApp 3824-6294 E atenção, atenção, atenção Casa de Carnes Barra Alegre Qualidade, preço baixo E bom atendimento Casa de Carnes Barra Alegre Aceitamos pagamento Somente em dinheiro Ou PIX Pagamento Só dinheiro Ou PIX Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre E Patinga Zap Carnes 31 98753 8760 3 3 3 5